Hakuna Matata! É lindo dizer! Será que essa música pode ajudar você a cantar? Então o que acontece? No canto a gente tem registros de voz. Um dos registros é chamado de registro de voz mista. A voz mista, que é diferente do falsete, o falsete é esse aqui, ó. E aí, tudo bem? Beleza? E a voz mista é aquela do Hakuna Matata. Então, voltando ao Hakuna Matata. Esse registro que o timão do filme O Rei Leão usa é o registro da voz mista. E é legal que a gente imite um pouco o timão pra que a gente consiga achar o lugar da voz mista. Então, na verdade, se eu falar com a voz desse jeito, eu consigo sentir como que eu faço pra chegar aos agudos sem fazer força. Por quê? Se eu faço assim gritando, é muito mais difícil! E se eu faço assim, com essa voz mais engraçada, mais típica de um personagem da Disney, eu consigo muito mais brincar com a minha voz pra alcançar essas frequências mais altas. Levar a sério demais o canto, fazer algo que a gente pensa que é extremamente duro e exigir demais de nós mesmos, faz com que a gente fique mais tenso, a gente gaste mais força do que a gente precisa, e a gente não consiga chegar a resultados técnicos tão legais. Um exercício pra vocês, seguindo essa lógica de descontração, de relaxamento, é o exercício que vocês vão imitar essa voz do timão, fazer uma voz engraçada, lógico, seguindo a afinação do piano e seguindo a escala. Porém, menos preocupado com como sua voz está soando, se seu timbre está perfeito, se você está conseguindo chegar de uma maneira boa nos agudos, e apenas se preocupando em não fazer força. E aqui mais engraçado. Nunca isso aqui. Sempre aqui. E assim vai. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, se inscreva no canal, e marque mal no experimental comigo. Ou com o timão.